Hi Brasil, hi everybody, Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso, desenvolvido na comunidade universitária de São Paulo e agora online pra todo o Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a expressão to kick the bucket. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria chutar o balde. Chutar o balde em português é quando você não tá mais nem afim de fazer nada, você chutou o balde. Em inglês não, to kick the bucket é morrer. Olha que bacana, to kick the bucket, chutar o balde é morrer. É uma expressão pra dizer isso, jeito formal de dizer to die, to die e morrer, ou to pass away. To pass away seria alguma coisa como falecer. Anote aí, repita, pratique e vamos juntos ao sucesso. Ah, e cadastre-se pra receber o nosso curso de inglês gratuito, Inglês em Nova York. É pra você que tem qualquer nível básico, intermediário ou avançado. Clique no link que tá em algum lugar aqui no Post ou na Bill e faça o seu cadastro.